Pronto, estamos sendo gravados. Sorriam. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. E vamos começar a fazer as coisas. Bom, galera, pergunta. Inclusive, aí vocês vão decidir por mim, tá? Vocês querem que eu resolva a lista inteira? Todos os exercícios? Ou vocês querem que eu responda apenas aqueles que vocês tiveram mais dúvidas? Por que eu estou perguntando isso? Porque se vocês quiserem fazer só os que tiveram mais dúvida, a gente pode fazer isso hoje, termina hoje. Eu já tento entregar para vocês a prova hoje. Amanhã a gente não teria aula, aí eu deixaria o tempo livre para vocês responderem essa prova já a partir de amanhã. A gente não teria essa aula aqui de encontro. E aí vocês teriam mais tempo para responder a prova. Ou a gente tenta fazer todos os exercícios, aí eu não sei se a gente consegue fazer tudo hoje. A gente pode... A gente talvez tenha que deixar alguns para amanhã. E aí eu entregaria a prova para vocês somente amanhã, sacou? Para vocês terem o que fazer. Aí é com vocês. O que vocês acham aí? Me dê um feedback, por favor. Vou falar. Vocês querem todos ou só os que têm mais dúvida? Dúvidas pontuais? Quem mais? Bote aí, galera. Bote aí, bote aí. Bote aí. Bote aí. Bote aí. Bote aí. Bote aí. Por enquanto, só o Matheus. O que mais? Manifestem-se, por favor. Porque como tem divergência, eu preciso da maioria. Rara. Senhor. Então, só uma dúvida. Eu sei que ficou meio corrido, mas você chegou a dar alguma olhada nas resoluções que a gente enviou ou não? Não. Não cheguei. Porque, sei lá, só uma ideia. Eu acho que se você conseguisse marcar para a gente, assim, né, usando o que a gente fez, quais resoluções estão mais certas, daria para tirar só as dúvidas pontuais. Porque eu acho que mesmo sendo só as dúvidas, vai acabar que todo mundo vai ter dúvidas, provavelmente, em questões diferentes, corre esse risco, e corre o risco de fazer quase a lista inteira, não? Entendi. É, eu não tive como olhar, cara, porque, imagina, tem vocês, tem as outras coisas também. 10 horas da noite. Né? Então tá. Beleza, e eu concordo contigo, acho que, como não tem um gabarito, né, vocês não sabem, às vezes, o que aconteceu de um lado para o outro. Então vamos tentar rapidinho aqui resolver, né? É bom que a gente vai relembrando as coisas. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu aproveitar que nós temos... Não, acho que não precisa, não. Vou fazer assim mesmo. Olha aí. Então tá. Então, rapidinho aqui, galera. Primeira questão, ele fala o seguinte. Nós temos as naves da Federação Solar, são marcadas com símbolos da Federação com círculo, enquanto as naves do Império são marcadas com o símbolo do Império, uma elipse, cujo eixo maior é 1,4 vezes maior que o eixo menor. Então tá aí, A é igual a 1,4B. Com que velocidade em relação ao observador, uma nave do Império precisa se deslocar para que o símbolo seja confundido com o das naves da Federação. Então vocês percebam aí, galera, que o do Império, quando ele se desloca, ele acaba sendo comprimido. Certo? Assim, para quem está olhando de fora, ele vai ter o círculo sendo comprimido e aí acaba virando uma elipse. De maneira que... Deixa eu voltar para cá. De maneira que... Como ele colocou... Deixa eu até fazer um negócio aqui que a gente se organiza melhor. Deixa eu pegar esse desenho. Vou colar aqui. Então ele falou para a gente que o A é igual a 1,4B. Então o que que acontece? A gente precisa que o Império se desloque de tal maneira que o A, ele se contraia e se transforme igual ao B. Certo? Então, para isso, eu preciso que o comprimento inicial da... Cadê? Eu preciso que o comprimento inicial do sistema... Deixa eu só ver um negócio aqui. O comprimento inicial do sistema, ele em repouso, é o A. Já o comprimento... Vou botar aqui, ó. O comprimento próprio, né? Ele vai ser o A. Já o comprimento contraído, ele vai ter que ser o próprio D. E aí a equação que vocês conhecem para o contração do espaço é aquela L, vai ser o L0 sobre gama. Tudo bem, galera? Qualquer dúvida, vocês dão um grito aí, viu? Eu vou de cabeça baixa aqui escrevendo e às vezes eu não acompanho o chat. Qualquer dúvida, vocês abrem o microfone aí e avisam. Ou qualquer besteira que eu fizer aqui também, vocês falam. Bom, então agora tá posto, né? O problema tá posto. Eu vou... Eu vou trocar, então, o L por B. O L0 é o A sobre gama. Troco o... O A por 1,4B. Então fica B é igual a 1,4B sobre gama. E aí a gente agora escreve o gama, né? A gente escreve assim, gama é igual a 1,4. Pronto, a gente sabe que o gama é 1 sobre a raiz deixa eu arrumar essa letra. de 1 menos z quadrado sobre c quadrado isso é igual a 1,4. Vamos levar os dois lados ao quadrado de maneira que no final das contas a gente fica assim, ó. 1 é igual a 1,4 ao quadrado que multiplica 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Tudo bem até aí, né? Deixa eu abrir a calculadora aqui pra nós. É 1 dividido por 1,4 quadrado da 0,500 isso que eu tenho. 0,51 vai ser igual a 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado então 0,51 menos 1 dá 0,49 então deixa eu abrir pra cá então v ao quadrado é igual a 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,7 aproximadamente c opa pronto tranquilo, né? Então essa é a velocidade que vai fazer os bichinhos serem confundidos lá a nave do império com a nave da federação não parece, Matheus? Vocês querem que depois eu gere um PDF do que eu escrevi aqui e mando lá no grupo? Beleza Fechou Então vamos rapidinho sem perder tempo bora lá pra pra outra Na 2 ele fala assim o cubo de metal cuja aresta possui comprimento A está em repouso em um sistema de referência S com uma de suas arestas paralelas ao eixo X logo em S o volume do cubo é igual a A ao cubo O sistema de referência S' se desloca ao longo do eixo X com velocidade 1 em relação ao observador no sistema referencial S' qual é o volume do cubo do metal? Então, galera vocês sabem que vocês sabem que quando você tem um movimento muito rápido aí existe o que a gente chama de contração do espaço Pô, meu Deus vem a cá isso, garoto Então Esse aqui é o 2 Esse aqui é o 2 Esse aqui é o 2 Então a contração do espaço lembrem que ela acontece da seguinte maneira o L é igual ao L0 sobre gama Só que essa contração galera só acontece na direção do movimento Se só acontece na direção do movimento somente o eixo X é que fica é que aparece contraído Então quando a gente for escrever o volume vamos pensar só na parte do A vou botar assim o A' ele vai ser o A sobre gama Tranquilo? De maneira que quem vai ser o volume o volume o volume próprio digamos assim é o A vezes A vezes A e quem vai ser o volume em outro referencial vai ser o A' vezes o A' vezes o A' só que somente uma direção que vai mudar porque a contração só acontece na direção do movimento Então na verdade esse volume aqui ele vai ser uma aresta vezes a outra aresta vezes a outra comprimida Beleza? Então o nosso volume ele vai ser escrito assim A vezes A vezes A sobre gama Então só uma das dimensões é que é contraída De maneira que o volume do cubo vai ser igual então A ao cubo vezes o gama que é esse aqui raiz de 1 menos B quadrado C quadrado Pronto Só isso Só isso Deu para esquentar os motores aí, né? Muito bem Muito bem Vamos embora para a próxima Bom Essa próxima aqui Alguns até tiveram dificuldade no meio do caminho para fazer e mandaram bastante mensagens Eu não sei se saiu mas ramo que ramo Deixa eu fechar isso aqui Professor Raro Diga Qual seria a melhor forma para mandar por e-mail ou para mandar a dúvida para o senhor Seria pelo e-mail pelo grupo do WhatsApp Pela própria plataforma O que é que o senhor acha melhor? A forma que eu tenho facilidade em escrever para você de uma maneira mais rápida é o WhatsApp Porque pelo WhatsApp a gente consegue ficar mais instantâneo Eu acho melhor Pelo do do sala de aula é mais complicado Assim, dá para fazer mas eu acho mais complicado porque aí vai ficando vai atolando a caixa de e-mail lá e vai e aí cada vez que eu respondo uma coisa é uma nova é uma nova mensagem sei lá eu acho mais complicado Qualquer dúvida qualquer coisa Aí o seguinte por exemplo eu não marquei com vocês nenhuma nenhum atendimento porque como a gente está lá no WhatsApp 24 horas então eu estou ali disponível o tempo todo com vocês Mas se por exemplo chegar o momento em que sei lá véspera de prova e aí vocês tiverem uma grande um grande volume de dúvidas várias pessoas querendo aí a gente a gente marca a gente fala assim não, vamos fazer o seguinte sei lá é eu ia falar sábado mas sábado é sacanagem sei lá domingo meia-noite aí você fala assim professor esse horário aqui vamos se encontrar para a gente tirar as dúvidas e tal aí a gente marca o atendimento ali naquele horário que vocês tiverem melhor e resolve beleza beleza professor valeu mas qualquer dúvida pontual pode jogar lá no WhatsApp que a gente resolve sim beleza valeu valeu então vamos lá então a questão 3 vocês estão vocês estão vendo aí meu se eu mudar se eu fizer assim muda alguma coisa para vocês aí na tela ou não mudou nada responde aí só para ter uma ideia opa isso e isso faz diferença essa última opção fica mais ampliado para a gente particularmente eu acho melhor essa que está agora né isso pronto então beleza é isso que eu queria saber então beleza então questão 3 a força resultante sobre uma partícula de massa M forma com o eixo X um ângulo de 30 graus no sentido anti-horário em um dado instante a partícula está se deslocando ao longo do eixo X com uma velocidade medida em relação à terra de 0,7C nesse instante qual é a direção da aceleração da partícula então bora montar aqui o nosso o nosso problema essa é a questão 3 vou fazer aqui um eixo cartesiano só para a gente ter uma noção do que está acontecendo então pronto temos aí temos aí o eixo Y e o eixo X Y X ele fala que existe uma força aplicada na partícula vou botar aqui uma força deixa eu só diminuir um pouco assim caí menino pronto então essa força galera é a força que ele fala que é aplicada lá na partícula com essa força nós temos duas componentes uma componente no eixo X eu vou fazer uma setinha aqui de novo só mudar a espessura temos aqui uma força no eixo X e uma força no eixo Y pronto então Fx o vetor Fy o problema fala que essa partícula ela se move na direção do eixo X então a velocidade dela é para a direita por que isso é importante? porque a força a força muda de acordo com a direção a força ela pode ser calculada de maneira diferente não sei se vocês lembram mas aí vocês dão uma olhada depois lá no caderninho de vocês seguinte situação deixa eu botar o ângulo aqui esse ângulo vale que ele falou 30 graus mas a ideia é o seguinte quando você tem a direção deixa eu trocar de novo também tentando entrar na sala quando você tem aqui a direção perpendicular vocês vão desculpando aí a letra viu galera porque até me acostumar com o stream na direção perpendicular a gente sabe que a força ela é calculada com a equação usando o gama só que é só o gama então a parte perpendicular é o y então isso vai ser gama vezes a massa vezes a aceleração beleza esse é o f y e aí o f y vocês sabem que pela decomposição lá ele vai ser f seno de 30 graus isso vai ser igual ao gama vezes a massa vezes a aceleração no eixo y lembrem que vocês tem duas acelerações aí vai estar a aceleração no eixo x e a aceleração no eixo y vamos pegar agora a direção paralela paralela a direção paralela é o fx e ele vai mudar um pouquinho porque na direção paralela o gama elevado ao cubo vezes a massa vezes a aceleração eu não sei se vocês lembram disso mas lá nas nossas notas de aula a gente demonstrou isso de alguma maneira e aí só abrindo a conta aqui a gente tem que f cosseno de 30 graus vai ser igual a gama 3 m a muito bem e aí o que a gente pode tirar disso a gente galera pode tirar disso o seguinte a aceleração resultante do sistema ela não tem a mesma direção da força resultante essas duas acelerações aqui vai ser uma aceleração no eixo x eixo x a aceleração resultante ela vai ter deixa eu ver se eu faço de novo aqui no eixo cartesiano só pra gente rapidinho aqui a aceleração a aceleração Vou botar aqui a aceleração. Então, pronto. Essa coisa meio laranjada aí, vou chamar de aceleração resultante, e aí ela vai ter duas componentes, uma aceleração no eixo x e uma aceleração no eixo y. Então, vou botar aqui, ó, aceleração no eixo x, mudar aqui a espessura, mudar um pouquinho. E uma outra aceleração lá no eixo y. Vou botar aqui, ó, certo. Pronto, então, a x. Caralho, acabou. Beleza. Só que esse ângulo aí, galera, que é o grande lance, esse ângulo aqui, ele não é o ângulo de 30 graus, como dava lá no problema. Porque o ângulo da aceleração é diferente do ângulo da força resultante. Isso é uma das diferenças das leis de Newton, né? Lá nas leis de Newton não é bem assim que funciona. Mas, de qualquer maneira, a gente pode calcular a tangente desse ângulo θ aí, como sendo o cateto oposto, que vai ser o Ay, sobre o Ax. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essas duas equações aqui, ó. Eu vou dividir a... Esta por esta. Por quê? Porque aí vai me gerar um Ay dividido por um Ax. Tudo bem? Então, vamos ver como é que fica. Vai ficar F seno de 30 graus sobre... Cara, vocês não têm noção, tanto que é difícil fazer uma linha ré. Sobre F cosseno de 30 graus. Isso é igual a gama M AX... Desculpa, AY... Sobre... Gama 3 M AX. Muito mal. Deixa eu ir lá para cima. Beleza. Aí, ó. Esse cara morre com esse cara aqui. Seno de 30 sobre o cosseno de 30 é a tangente de 30. Massa com massa morreu. E um gama daqui vai com um gama lá de baixo. Então, no final das contas... Deixa eu ampliar aqui. Nós vamos ficar assim. Tangente de 30 graus vai ser igual a... Era o Ay, né? Sobre Ax e um gama quadrado. Então, vai ficar assim. Ay... Gama ao quadrado... A... Muito bom. Vou passar o gama para lá. Aí fica gama ao quadrado... Vezes a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Isso vai ser igual ao Ay sobre o Ax, que é a tangente de teta. Onde esse teta aí é o ângulo da aceleração. Da aceleração resultante. Beleza? E é o que a gente quer, né? A gente quer a tangente de teta. Então, a tangente de teta, galera... Vai ser igual ao gama ao quadrado. E aí o gama ao quadrado é 1 sobre... Sem raiz já, V quadrado, C quadrado. Vezes, então, a raiz de 3 sobre 3. Pronto. Então, a tangente de teta... É igual a 1 sobre 1 menos... A velocidade é 0,7, né? Então, 0,7 ao quadrado... Vezes a raiz de 3 sobre 3. Bom, se tu fizer essa conta aí... Isso vai dar... Deixa eu ver aqui... 0,7... 0,7... 1 menos 1... 1 sobre... Então, dá 1,13. 1,13. Beleza. Aí você tira aí o... O arco tangente. Isso vai dar mais ou menos... 48... Vírgula... 5 graus. Xuxu, beleza? Alguma dúvida aí? Agora que eu tô vendo se responderam amplia, fica melhor. Essa já foi um pouquinho mais, né? Complicada. Não é nada muito... Muito mágico, não. Muito misterioso, não. Vamos para a próxima. Então, questão 4. A distância até uma determinada estrela, medida no sistema de referência da Terra, é de 7,11 anos-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Uma espaçonave deixa a Terra e demora 3,35 anos para chegar até essa estrela, medida pelos passageiros da nave. Então, letra A, quanto dura a viagem de acordo com os observadores da Terra? Então, galera, o que vocês vão ter que tomar cuidado aqui? Vamos tentar fazer um esquema? Cadê? Vou abrir aqui uma nova página. Questão 4. Vocês têm aí o planeta Terra. Deixa eu fazer uma bolinha. Aqui está a Terra. Lá na frente tem uma estrela. Vocês entenderam. E aí, tem uma navezinha viajando... em direção à estrela... Uma velocidade medida em relação à Terra, hein? Isso aqui é nessa velocidade. Tá. Aí, olha só o que ele fala. Agora que vocês têm que tomar cuidado. Quando ele fala... Deixa eu abrir esse troço aqui no outro aplicativo, rapidão. Não, não é isso não. É isso. Aqui. Ok, eu posso marcar. Ó, quando ele fala no sistema de referência da Terra, é de 7.11 anos-luz, isso, galera, é a distância medida de quem está na Terra. Então, esse aí não é o comprimento próprio. Isso aí é um comprimento medido para quem está na Terra. Eu vou chamar isso de L. Então, vou voltar para cá, ó. O L... Vou até mudar de cor. O L... Ele vale 7,11... Não é isso? Acho que é isso. Anos-luz. A L. Anos-luz. Beleza. E para... Vamos voltar lá para o texto. E para a espaçonave, ó, medida pelos passageiros da nave, demora 3,35 anos. Medido pelos carinhas da nave, galera, esse aí é o delta T. Só que é o delta T0. Porque esse é o tempo próprio do sistema. E ele fala que vale, já esqueci, 3 pontos alguma coisa. 3,35. 3,35 anos. Então, vocês têm que tomar cuidado com o que é próprio, o que não é próprio. Beleza? Então, vamos para a letra A. Vou botar aqui. Letra A. Na letra A, a gente sabe que, pelo referencial da Terra, a velocidade é a distância, vou chamar de delta S, vou fazer melhor, sobre delta T. Tá, mas quem é essa distância? Essa distância, galera, é a distância medida pela galera que está na Terra. Então, vai ser o 7,11. Então, vai ser o L. Dividido pelo delta T. Esse tempo é o tempo medido na Terra, e esse tempo não é o tempo próprio. Delta T não é o tempo próprio. A gente sabe que o delta T medido na Terra, ele vai ser igual a gama vezes o delta T0. Muito bem. E fazendo, então, essas considerações, a gente escreve que a velocidade vai ser igual a L sobre gama delta T0. Pronto. É isso. Essa é a montagem do problema. Tá? Aí, agora, é fazer conta. Vamos lá. Vamos fazer conta nesse troço. Vou abrir o gama primeiro. V é igual raiz quadrada, né? De 1 menos V quadrado sobre C quadrado. V vezes, então, L sobre delta T0. Eleva os dois lados ao quadrado. isso vai dar V quadrado vai ser igual a 1, fora da raiz já. V quadrado C quadrado vezes L delta T0. Vamos lá para cima. Tá. Ah, faltou o quadrado aqui, né? Professor, só uma dúvida, rapidinho. Também. Esse fator de Lorentz, ele não é 1 sobre essa expressão? Tem que estar na parte de baixo, na adaptação? Multiplicando? Ah, é porque ele já está invertido. Ele é 1 sobre exatamente isso. Só como ele está, o gama está no denominador, aí a gente pode trocar. Entendi. Ah, tá. Beleza. Beleza? Tranquilão? Tranquilo. Então, beleza. Então, tá. O que a gente tem que calcular, galera? A gente quer achar a velocidade. Se eu quero achar a velocidade, eu preciso isolar a velocidade. Mas, para isso, eu preciso fazer aqui o chuveirinho dessas, né? Dessas coisas. Então, vamos escrever assim, ó. V quadrado vai ser igual. Na hora que a gente multiplicar lá dentro, vai ficar o... O que era? Isso. O L quadrado sobre... O L sobre delta T zero ao quadrado mais V quadrado sobre C quadrado vezes o termo. Então, V quadrado L quadrado L quadrado sobre... Opa. Deixa eu me ajeitar aqui. Sobre delta T zero também ao quadrado. Bom, colocando em evidência, galera, eu vou levar, ó, todo esse termo aqui, eu vou levar todo esse termo aqui para o lado esquerdo. E aí, já colocando em evidência, eu posso escrever que V ao quadrado vai ser multiplicado, então, por um, que é o V quadrado que estava lá, menos L... Vou botar tudo num quadrado só. delta T zero ao quadrado. Tudo isso vai ser igual a L delta T zero todo mundo ao quadrado. Tá acompanhando aí, né? Então, agora não tem jeito. Agora eu tenho que fazer essa conta. Vou isolar o V quadrado. Deixa eu dar mais espaço aqui. Tá aí. Então, ó, V quadrado vai ser igual a L sobre delta T quadrado. tudo isso dividido por 1 menos L delta T zero é isso, né? Faltam parênteses aqui. É isso. Bom, aí tem que colocar os números. O L é 7.11 e o V e o e o delta T é 3.35 Então, vai ficar aqui em cima. Deixa eu dar mais espaço. 7.11 sobre 3 3.5 ao quadrado 1 menos menos mesma coisa 7.11 7.11 3 3 ao quadrado ao quadrado bom quanto que dá isso aqui? Deixa eu ver 7.11 dividido por 3 com 35 dá 2.12 ao quadrado 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 vezes vezes 1 sobre 5.5 5.5 Beleza. Então, na hora que você fizer a conta isso vai dar 0.9 centos e 5 ô meu Deus 5 Beleza? A conta é mais chata aí, mas sossegada. Ah, só que não é isso que ele quer não, né? Deixa eu ver o que ele quer Quanto tempo dura a viagem? Ah, então tá então peraí Pra gente achar quanto tempo dura a viagem galera vou subir aqui mais uma setinha que dá espaço que é pouquinha coisa A gente sabe que do ponto de vista da Terra da Terra a velocidade ela vai ser dada por delta S sobre delta T ô cacete Delta S sobre delta T E a gente já tem tudo A gente já tem o delta S que vai ser o 7,11 e o delta T ô, desculpa a velocidade é 0,905 C o delta S é 7,11 e o delta T é desconhecido Pronto Então, o delta T ele vai ser igual a tem um C aqui, né? Bom, esse C aqui, galera é o seguinte é porque o 7,11 é a distância então é 7,11 anos-luz a gente pode escrever assim também ó, 7,11 C tá? que é tainhamos-luz então C com C morreu e aí então delta T é 7,11 sobre 0,905 isso vai dar 7,11 dividido por 0,905 7,11 dividido por 0,905 7,86 anos vocês chegaram nessa resposta aí também? ok? ok ok Massa Vamos para a letra B Acho que a letra B é sossegada Caramba, vou arrumar aqui Botou o botão Qual a distância percorrida nesta viagem Medida pelos passageiros Então, medida pelos passageiros Vai ser o L0 Medida pelos passageiros Vai ser o nosso L0 ou não Isso, então vamos lá Então eu sei que L É igual a L0 Sobre Gama Então fica L É igual Aqui é o 7.11 O L0 é o que eu vou descobrir Sobre gama E o gama Como está invertido Fica 1 menos 0.905 Ao quadrado Beleza Então vai ficar 7,11 L0 Vezes 0.905 Vezes 0.905 Menos 1 De menos Raiz 0.42 2 40 Volta assim 4 2 5 Beleza Então o nosso L0 Vai ser a divisão Desses dois Aí Isso vai dar Deixa eu inverter Multiplicar Então Vezes 7.11 16 8 7 6 Acho que é isso Vocês encontraram isso? Sim Ah o Daniel conseguiu acordar Beleza Daniel Vamos passar Passa a noite aí No plantão Bora Vamos embora Se parar Se parar O mundo pega Entenderam aí galera? Bateu com o de vocês? É isso mesmo É isso mesmo Muito bom Então Bora pro próximo No próximo Ele fala assim No sistema De repouso Da Terra Dois prótons Estão se afastando Um Do outro Ambos com a mesma velocidade No sistema No sistema de cada próton O outro Próton Possui uma velocidade De 0,7C Então qual é A medição Que o observador faz Para a velocidade De cada próton No sistema De referência Da Terra Aí galera Vocês tem que tomar Muito cuidado Com isso Porque é confuso Tá Se vocês não Não se atentarem A velocidade relativa Isso fica um pouco Confuso Então vamos Vamos só recordar aqui Qual é a equação Da velocidade relativa Sempre em relação Ao eixo X Tá a velocidade De um De um objeto Visto No referencial Vou tirar a linha Visto no referencial Em repouso Ou seja Na Terra Ele vai ser A velocidade Desse objeto Visto A velocidade Entre os Referenciais Dividido por 1 Mais A velocidade Entre os Referenciais UVX' Sobre C² Beleza Então Cuidado Cuidado Quem é Onde tem linha Deixa eu botar assim Esse referencial Esse referencial aqui Vai ser o referencial De quem tá na Terra Em repouso E aí A gente vai ter que escolher Um dos prótons Como nosso outro Referencial Tudo bem Então bora fazer um desenho Aqui Vamos botar você Vamos botar você na Terra Essa aqui é você Referencial S Eu tenho dois prótons Um próton Viajando pra esquerda Um próton Viajando pra direita Tirei Eu acho que não tinha Não Vai Vai Deixa eu ver Não Não Coitinho Poxa Eu vou botar As setinhas aqui Que eu vou Vai né Na boca Tá vendo que o povo Tá querendo estudar Rapaz Mas gente Não Mora aí galera Se acostumem Vocês vão ter cachorro lá de meio Esse bicho é reclamando Então Por que que eu não fiz Deixa eu duplicar Então tá Então ele fala que a velocidade De cada próton galera É 0.7 Né 0.7 Só que na verdade Eu vou chamar Essa Essa velocidade Entre eles Eu vou chamar de U Que tá se movendo pra lá Então aqui vai ser Uma velocidade U E o outro Que tá se movendo Pra esquerda Vai ser o Menos U Beleza Por que Porque Quando a gente faz isso Eu vou escolher Como referencial S linha Um deles Então eu vou escolher Como referencial S linha Por exemplo O próton Que viaja pro lado direito Tudo bem? Então essa vai ser É como se eu tivesse Colocando Ele parado Olhando pro Olhando pro outro próton É como se fosse Mais ou menos isso E aí quando a gente For substituir Lá na Lá na equação Vocês vão ficar assim Quem vai ser O Vx O Vx É velocidade Com que o próton Com que a pessoa Que tá na terra Vê o próton se mexendo Beleza? É a pessoa É a velocidade Com que a pessoa Que tá na terra Vê o próton se mexendo E aí nós vamos Os dois referenciais Tanto o S Quanto o S linha Eles estão olhando Pra esse próton Então esse cara Tá olhando pra esse E quem tá ali Tá olhando pra esse Tá bom? Então Em relação A pessoa na terra O Vx É menos 1 Tudo bem? O Vx linha Quem é o Vx linha? É a velocidade Do próton É a velocidade Em relação Ao S linha Então pensa galera O cara Que tá No sistema S linha Olhando pro próton Ele tá indo Pra esquerda E a gente sabe Qual é a velocidade Dele em relação Ao próton Vai ser Menos Porque tá voltando 0.6 7 Que é a velocidade Do próton Em relação Ao outro Vx Beleza? Isso então Vai ser o nosso Vx linha Mais 1 Esse U É a velocidade Relativa Entre os dois Referenciais Beleza? Por que que é U? Porque é a velocidade Do S Em relação A S linha Ou vice-versa Do S linha Em relação Ao S Muito bem Dividir então Por 1 Mais 1 Que é a velocidade Relativa Entre eles Vezes o Vx linha Aí de novo O Vx linha É a velocidade Do próton Que tá indo Pra esquerda Em relação Ao S linha Então 0.7 C Tudo Opa C ao quadrado Muito bem Então agora A gente vai fazer Contas Então eu vou passar Esse bichinho Todo pra lá Multiplicando Fica assim Menos U Que multiplica 1 Menos É Vou cortar Esse C Com esse C Então fica 1 menos 0.7 U Sobre C Tudo isso Tem que ser igual A menos 0.7 Vezes C Mais U Tranquilo até aí Eu quero achar quem? Eu quero achar o U Porque eu quero achar Qual é a velocidade Dos prótons Em relação A pessoa Que tá na Terra Beleza? Então vamos aqui A distributiva Ó Chuvar em Menos U Mais 0.7 U ao quadrado Sobre C ao quadrado Isso vai ser Igual a menos 0.7 C Mais U Bom, vocês estão vendo Que vai aparecer Uma função de segundo grau Aí É Bora multiplicar Todo mundo Por C ao quadrado? Aí vai ficar assim Ó 0.7 U ao quadrado Mais 0.7 C ao cubo Não O que foi que eu fiz? Acho que aqui não tem C quadrado não, né? Pelo menos Não tem não Vamos ficar por C só Isso Então vai ficar 0.7 Vezes C Agora sim Ao quadrado Acho que Isso Deixa eu fazer o contrário Ó Quando eu somar, galera U Quando for para lá Com menos U Porque o U vai ser Nossa Nossa variável Então vai dar Menos 2 U Vezes C É Mais 0.7 C Quadrado Agora sim Tudo isso Igual a 0 Guaiano Então vamos para Báscara Quando a gente for para Báscara A gente sabe que Vocês têm a equação na cabeça de vocês, né? Vai ficar assim U É igual A menos B Quem é o menos B? Aqui embaixo, ó Menos B Vai dar menos menos 2 Então vai dar mais 2U Mais 2C, né? Vai ficar mais 2C Mais ou menos A raiz de delta E o delta É o B ao quadrado Então fica 4C ao quadrado Menos 4AC O A é 0.7 O C é 0.7 Então 4 Vezes 0.7 Vezes 0.7 C2 Tudo isso Dividido por 2A E o A é 0.7 Então isso vai dar 2C Mais ou menos A raiz De quê? 4 Peraí 4 vezes 0.7 Vezes 0.7 Dá 1.96 Menos 4 2.04 Então Vai dar 2,04 Vezes C² Tudo Sobre 1,4 2C Marro menos Raiz Desse trocinho aí Dá 1.43 1.43 1.43C Sobre 1,4 1.43C Ou então É igual a Aí galera Nós vamos ter duas Duas respostas Uma delas Vai somar 2 Mais 1.43 E vai dar 3.43 Dividido por 1,4 Dá 2.45 2.45C 2.45C Essa é uma resposta Vou chamar de U A outra U2 Leva 2 menos 1.46 Dividido por 1,4 Vai 0,107 Claro Que vocês vão escolher Esta Porque esta de cá Ela me dá uma velocidade maior Que a da luz E o postulado não permite Isso Bonito, né? Muito bonito E aí? Vocês chegaram nesse resultado? Acho que é isso É isso mesmo Aí, topzera Vocês estão vendo, galera Que essa questão de De velocidade relativa Se você Piscar, velho Você se embaralha todinho Porque Você tem que lembrar Que vocês têm Dois referenciais É o S E o S' E os dois referenciais Estão olhando Com o objeto Que está andando Então tem a velocidade Do objeto Em relação ao S E a velocidade do objeto Em relação ao S' Seguindo Então como aí tem Dois objetos São dois prótons Um viajando para a esquerda Um viajando para a direita Você tem que escolher um deles Como sendo O outro referencial Além de você Que é um dos referenciais Entendeu? Senão não fecha a conta Senão você não consegue Sair do lugar Tá? Eu não coloquei O número da questão Mas essa aqui É a questão Já esqueci Cinco Deixa eu botar aqui Questão Cinco Muito bem Galerinha São onze e meia A gente ainda tem Para fazer Mais Quatro questões Bora deixar essas quatro Para amanhã Porque senão eu começo E a gente passa Das onze e quarenta E aí atrapalha O almoço de todo mundo Inclusive o meu Pode ser? Amanhã a gente faz Às seis Às sete Às oito Às nove Maravilha Fechou Ficou tranquilo A gente resolvendo Por aqui Acho que Dá para a gente Caminhar bem Com a matéria Sem problema algum Beleza Amanhã é às oito Não é isso? Essa aula? Fechou Massa Fechou Então tá galera Amanhã a gente se encontra Aí então eu termino Essa resolução amanhã E amanhã mesmo eu posto Para vocês já A nossa A nossa prova Amanhã mesmo eu posto A prova E aí eu deixo vocês Trabalhando Em casa Nossa matéria Ela não é tão longa Mas tem coisas Que são confusas Então Tem que acordar Eu vou acordar Infelizmente O bom é que tá em casa É só sair da cama E ligar o computador Enquanto isso Tô no café Continho Vou marcar Para quarta-feira Semana que vem Na verdade Vocês vão me entregar Um dia antes Então vocês vão me entregar Na terça Mas eu vou marcar direitinho Deixa eu ver aqui Cadê? Vocês vão me entregar Na terça dia 11 Não Matheus Ainda não Ainda não consegui terminar ainda Eu só comecei A criar As questões lá É porque na quarta Lara Nós vamos Nós vamos corrigir aqui Então se vocês me entreguem antes Professor Diga Só como sugestão Não sei Se para as próximas Pode ficar mais Adequado Na noite anterior A gravação No próprio WhatsApp mesmo No dia da entrega Nós alunos Nós fazemos Meio que uma enquete Das questões Ver quais são as questões Que foram mais Que a gente apresentou Maior dificuldade Para poder resolver Porque eu particularmente Eu acho que Tem algumas Outras questões Aqui na lista Mas tem Que é só Botar a fórmula Né? Então acho que Valeria mais a pena Se a gente priorizasse Aquelas que Como essa última Que o senhor fez Que tem que ter Uma interpretação Que tem que ter Uma análise Com base Em toda uma Na interpretação Mesmo do problema E já outras É só colocar a fórmula Sim, sim Concordo contigo Assim Eu optei No final das contas Acabei optando Em fazer assim Porque como A nossa primeira aula Eu achei legal A gente A gente Rever tudo De uma vez Assim Nessa Dessa primeira semana Como a gente tem muito tempo Né? Que está afastado Eu acho que De repente Valeu Mas para as próximas Cara Inclusive Nós não vamos Nem mais ter Essas listas Assim Os exercícios Que vocês vão fazer Vão ser os próprios Exercícios do Holiday Que eu vou pedir Para vocês fazerem Aí as provas É que vão virar Essas listas Mais ou menos assim Aí como é prova E aí eu vou querer Que vocês façam Uma correção De vocês Aí eu acho Que vale a gente Discutir todas as questões Nem que seja Por alto Nem que seja Por alto A gente discute Sacou? Não, mas eu concordo Contigo A gente acaba perdendo Muito tempo Com coisa Coisa pequena, né? A parte das contas Também Às vezes, né? Tem que ficar fazendo Um continho pequenininho Na questão da correção Realmente não tem como A gente tem que fazer todas, né? Afinal, é uma correção É, é na correção Eu boto a fé Que eu vou fazer o seguinte Como eu já vou ter Corrigido Já vou ter Respondido as questões antes Então eu já sei os resultados Então eu vou montar Com vocês A conta Da questão E a matemática Eu vou deixar Para vocês Se vocês acertaram ou não Aí eu vou só dar O resultado final E vocês depois conferem Beleza Beleza? De boa Valeu Fechou É nóis Mais alguma coisa aí, galera? Mais alguma dúvida? Eu vou encerrar a gravação Beleza? Depois eu vou postar Lá no Lá no No YouTube Lá na sala Da física Gravação Encerrada Tchau, tchau Obrigado.